E aí rapaziadinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui das nossas kick plays, né, das corridas aqui do Need for Speed Monster Wanted Redux. Então já chega deixando aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Gente, eu ainda tô rachando de dar risada, mano, por causa do vídeo anterior, velho. A gente jogou com uma viatura, mano. Jogamos com uma viatura. Foi muito engraçado, velho. Então já aproveita, assiste depois desse vídeo aqui, o vídeo que eu gravei anteriormente. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima pra vocês, né, vai aparecer aqui, se eu não me engano. Então vai lá depois que terminar esse vídeo aqui, mano. Vai lá pra vocês verem. Rapaziada, foi muito engraçado, foi uma corrida em câmera lenta, mano. Pessoal, vamos correr aqui com esse Supra GR, né, Supra Gazoo Racing. Vou tentar dar um pause assim, colocar em preto e branco. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos correr aqui com esse carro. Tá falando ali que ele tem pouco de top speed, pouco de aceleração, mas tem bastante de instabilidade. É, já dá pra ver que acelerando ele tem tempo. É só a gente contra esse um ou outro? Mano, 180 por hora, mano. Olha que a mesma coisa que correr com nada, ó. Deixei quase chegar no limite pra trocar a marcha. Ó, tá perdendo velocidade, ó. Não tem mais marcha. Vou dar um nitro aqui pra ver. Mas, rapaziada, ó. É a mesma fita do carro anterior que a gente correu, mano. Parece que a gente tá correndo, tipo, correndo, sei lá, mano, com um tijolo, com um aviãozinho de papel. Jogamos e tá indo voando. Mano, muito lento. Muito lento, 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 lento. Muito lento, rapaziada. Muito lento. E é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui. É mais um vídeo dos carros lentos aqui do Need for Speed. Então, deixa o likezão. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho, que isso aí vai te ajudar a ver todos os vídeos aqui do canal. Porque o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, vai te notificar. Então, você vai poder ver o vídeo. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Um beijão no coração de vocês. E eu fui! Um beijão no coração de vocês. E aí